Agora a gente muda de assunto, 7 e 12, a TV Verdes Mares completa hoje 50 anos. Durante essa semana a gente está exibindo uma série de reportagens em comemoração a esse aniversário. Já estamos aqui com o estúdio todo iluminado de verde em homenagem a essa data comemorativa, né, Léo? É isso, toda a nossa redação também já mudou a nossa cor para a gente poder destacar esse momento super especial, né? Nessa série de reportagens que a gente começou a exibir na quarta-feira, antes de ontem, você já viu as grandes coberturas ao vivo que marcaram então esse meio século de jornalismo e você viu também o talento dos cearenses que se destacaram nessas últimas 5 décadas no Brasil e até no mundo. Hoje você vai entrar nos bastidores da TV, saber como ela evoluiu desde a inauguração para levar a nossa programação até você. É isso, da parte tecnológica até a produção, do conteúdo, das informações, né? E claro, os profissionais que fizeram e continuam fazendo a história desses 50 anos da nossa TV Verdes Mares. A TV Verdes Mares está no mesmo endereço há 50 anos e aqui mesmo passou por muita evolução para chegar até você sempre com qualidade. No início, por exemplo, era o preto e branco, depois vieram as cores, mas com aquele sinal analógico. A imagem não era assim, tão perfeita, do jeito que você está acostumado a ver hoje em dia. E com esses avanços tecnológicos, aumentou a nossa capacidade de mostrar os fatos do lugar onde eles acontecem. Entrar ao vivo, por exemplo, só era possível com uma estrutura como essa, com caminhão de transmissão. Agora, a gente faz isso pelo sinal de internet, com esse equipamento ligado à câmera. É assim que a gente consegue mostrar tudo o que está acontecendo, não é mesmo, Luiz? É verdade, Alessandro. Quanta evolução, né? E essa história você vai conhecer agora. História que há 50 anos passa na tela da televisão do seu Amilka. Desde a inauguração que eu assisto, a TV Verdes Mares. Começou bem aqui, nesses corredores da emissora. O industrial Edson Queiroz, fundador da TV Verdes Mares, recepcionava os convidados na noite da inauguração. O seu discurso de inauguração da televisão Verdes Mares, disse que o seu desejo era poder mostrar o Ceará e o Nordeste para o Brasil. A festa teve um jogo de humor com Ronald Golias e música com Erasmo Carlos. Foi uma festança bonita e eu falo, tenho orgulho até do meu currículo de constar esse evento. E foi com programas de auditório e telejornais que a TV Verdes Mares chegou à liderança da audiência em poucos meses, com uma programação toda local que só começava ao meio-dia. Foi assim que o Canal 10 foi entrando na casa dos cearenses. Vem preto e branco e até a gente comprava uns plásticos que botava na tela para dizer que ficava colorido. Em 74, a emissora começou a retransmitir a Rede Globo. Desde então, o jornalismo passou a ser prioridade da programação feita aqui, contornando as limitações técnicas de uma época em que não existia nem fita de gravação. Eram pés de filme que a gente chamava, aqueles rolozinhos de filme, só que a gente tinha um pedaço contado. E comecei ainda no preto e branco. Continua até hoje. Rita Teixeira completou 40 anos de TV Verdes Mares. Neste tempo, chefiou a produção, a edição e o jornal, que durante 22 anos foi apresentado por João Inácio Júnior. O Jornal do 10 mostra com exclusividade. Apresentava 15 minutos de notícias aqui do Ceará. E aí, ao final de 15 minutos, eram pontualmente 8 da noite, eu dizia, agora as notícias do Brasil e do mundo com Cid Moreira e Sérgio Chapelein. O Jornal Nacional começa agora. João Inácio se despediu do telejornalismo no ano 2000. Bem, hoje é meu último dia como apresentador de telejornal. Uma boa noite para você. O ponto de apresentação era praticamente lendo. Ele ou ela ficavam na mesa, sentado, lendo. A gente era mais marlocutor do que uma apresentação mais livre, mais solta. Estamos chegando. 12 minutos para o meio-dia. É o nosso CA1 que já está no ar. E a gente segue junto agora com muitas notícias, muitas notícias para você. Essa proximidade, é o andar dentro do estúdio, é o se indignar em algumas reportagens. Com essa linguagem mais próxima, tentando se aproximar cada vez mais da forma como a gente fala no dia a dia. Muito melhor. O espectador muito melhor. Como se o jornalista estivesse na sua casa. Para chegar na sua casa, em todo o Ceará, além de Fortaleza, TV Verdes Mares tem uma sucursiva sobral que cobre os municípios da região norte do estado. E sob as bênçãos do Padre Cícero, no sul do Ceará, os telespectadores assistem nossa programação pela Verdes Mares Cariri. A gente começa o CA2 de hoje com imagens de um resgate após um acidente. Mas a TV também pode ser vista de onde você quiser. Nós também estamos, por exemplo, no G1 ao vivo, com todos os nossos telejornais, na Globoplay. E aonde estiver, no parque, em casa, na faculdade. O Natan é daqueles telespectadores que aproveitam todas as facilidades da tecnologia e a diversidade da programação. Se liga, vem e me partiu. Além dos programas de entretenimento no sábado à tarde, o fim de semana da Verdes Mares tem um programa cativo que há 32 anos marca presença nas manhãs de domingo. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao Nordeste Rural, que traz as notícias do campo bem cedinho. O Nordeste Rural, voltado para o campo, se reinventou com novos quadros. Durante muito tempo, foi apresentado por dois tons. Um deles, o Tom Barros. Sorte, frutas e grangeiros, esta semana... Eu terminei passando 17 ou 18 anos, acabei me apaixonando por uma coisa que eu não conhecia. Inclusive, tendo por parceiro o Tom Cavalcante, humorista. Era uma brincadeira. Ah, se a gente tivesse gravado o que nós fizemos fora do ar. O Nordeste Rural teve uma reação imensa, porque ele foi o primeiro programa no Nordeste a falar do agronegócio, da agricultura, da pecuária. E quando eu passava a apresentar o Nordeste Rural, ali de frente para as câmeras, precisava de uma formalidade. É por isso que o Tom Barros fala que existia essa chave aí. Nos bastidores era uma festa só. Quando dizia no ar, lá estava eu. Está começando mais o Nordeste Rural. E quando nada podia ser gravado, hein, seu Amilca? Tudo ao vivo. Não tinha tape, não é? O Adamor viveu isso e era o responsável pela manutenção técnica desde a inauguração da TV. Eu estando aqui, eu estou em casa. Estou em casa. Ele viu quando os primeiros programas gravados foram ao ar. Ele, que se aposentou na emissora nos anos 2000, veio conhecer o Centro de Transmissão e Recepção de Sinais. É onde chegam os sinais das câmeras de trânsito e equipes ao vivo. Seis, sete repórteres ao mesmo tempo. Os dois aqui em Fortaleza e a Lorena Tavares, direto de Juazeiro do Norte. E o Isaac Macedo está em frente a uma dessas escolas e vai falar sobre essa operação volta às aulas. No caso de emergência, uma coisa muito importante, pode entrar com uma boa qualidade também através de telefones celulares. Isso torna a nossa capacidade de entradas ao vivo praticamente ilimitada. A empresa, ela pensa muito e tem muitas coisas traçadas no investimento na área de tecnologia. Mas sabemos que o nosso maior diferencial é o conteúdo. E máquina não faz conteúdo. Quem faz conteúdo são as pessoas. Nós temos um time experiente. Nós temos um time preparado para o trato com a informação, para buscar a verdade e para conseguir entregar com responsabilidade para aquele contexto social que a gente faz parte. Eu acho que esse é um grande papel, um grande legado que nós fizemos até hoje e que nós pretendemos continuar para o futuro. A tecnologia facilita tudo isso. Mas o que é ela sem repórteres, com versatilidade e agilidade, conduzidos por um apresentador ligado em tudo o que acontece? Então o repórter vai fazer o deslocamento. Então ele vai sair do ponto onde ele estava para falar sobre um determinado assunto, para falar sobre outra história completamente diferente num outro ponto da cidade. E aí a minha equipe vai o tempo todo passando isso para mim e a gente vai conversando, se comunicando. Então o bom dia ele é feito muitas vezes com o jornal no ar. E com uma contribuição mais que especial. É você fazendo o CE1 junto com a gente, hein? Olha só o que está acontecendo. Uma pessoa passou, fez a imagem e mandou aqui para o nosso CE1. Hoje, essa troca de informação, ela é tamanha, que o próprio público, talvez mesmo sem perceber, nos dá o direcionamento daqui que é relevante para ele. Em 2018, o jornalismo da TV Verdes Mares passou por uma revolução. Foi integrado aos outros veículos do sistema Verdes Mares. Jornal Diário do Nordeste, Diário Online, G1, Rádio Verdes Mares e TV Diário. E esse ambiente de trabalho, ele passou a ter mais fontes, ele passou a ser enriquecido com a maior quantidade de notícia. E isso provoca, e isso traz para dentro desse ambiente uma discussão muito mais rica do conteúdo. Durante o mês de férias, está tendo uma programação diferente na Praia de Iracema. Muito boa tarde, gente. Peço licença para entrar na sua casa, no seu carro. Tem coisas que são muito inovadoras, que são muito novas, mas que tem coisas que não mudaram ao longo de 50 anos e não mudarão. Como a credibilidade da informação, por exemplo. É isso que faz do jornalismo ser respeitado e ser o jornalismo. Eu desejo que usemos esses 50 anos de aprendizado com todas essas conquistas e levemos por mais 50 e 100 anos. Trabalhando todos os dias como se fosse o primeiro dia, com um brilho no olhar, um desejo de sempre acertar, de fazer acontecer e com muita criatividade. Você está vendo, deitado na sua rede, ou na sua cama, ou na cadeira, ou poltrona, você está ficando em dia com todos os assuntos atuais. E cada dia está melhorando mais. Quantas histórias, hein, meu povo? Parabéns, então, a todos os profissionais que fizeram e ainda fazem parte dessa trajetória aí, dessas cinco décadas de muita história. E também parabéns a você, tá? Você faz parte dessa história. Afinal, como eu costumo dizer aqui no Bom Dia, nada disso aqui existiria, nada disso aqui faria sentido se não fosse você aí do outro lado.